Música E aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal Tá a galera toda em peso aqui, ó Quatro Apache, duas vermelhas e duas pretas e uma Next Bora o rolêzão aí Pastel do Trevo Bertioga Vamos lá na pastelzão lá do canal R Silva Ae, vamos Vamos Nossa, tá muito quente já Ae, tá muito quente já A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falei das motocas Nós estamos indo lá pro Pastel do Trevo, como um pastelzão do Bozo Lá Lá no canal R Silva A parte tem um detalhe aí Que o painel é em escuro O LED dela é Uma tela LCD, então ela é muito forte Então ela ofusca a lente da câmera Então não Não mostra pra gente Aqui a velocidade que a gente tá andando Tem uma galera geral Andando de moto aí Descendo pra praia E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí